Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana. Todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, onde eu comento os movimentos que foram feitos no portfólio, nessa semana não teve nenhum, e aí a gente passa justamente para os ativos que mais estão descontados ali, pelo que eu vejo no portfólio, a sequência de dias que a gente teve com volume extremamente baixo cria um cenário de preço ainda mais sem sentido, a gente teve aí vários e vários dias com volume ridiculamente, muito irrisório, meio que mercado contra a realidade das coisas, mas isso daí dá e passa, é uma questão momentânea, mas cria aí um cenário de preço ainda mais descasado da realidade. O que eu vejo como mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 31 de maio, lembrando, eu falo aqui um pouco mais as análises de todos os ativos do primeiro trimestre de 2024, já estão na descrição desse vídeo, que eu comento aqui, já tem todo o portfólio feito, mas os que estão aqui, que eu vejo como mais descontado, já estão com as análises todas aqui embaixo na descrição desse vídeo, e vale muito mais a pena do que ouvir o comentário de curtíssimo aqui, curtíssimo conciso, vale muito mais a pena ver as análises. Fleury, a gente começa com Fleury, que está justamente no processo de continuidade da fusão com a Hermia Pardini, aferindo paulatinamente os efeitos de sinergia, e além disso, agora as matrizes, as vertentes de crescimento abertas com várias possibilidades de evolução para a questão de inteligência artificial, uso de genômico e por aí vai, está mais tudo aberto aí na análise recente. Açaí fez todo o processo de crescimento por alavancagem, agora a operação passa pelo processo distante de consolidação daquele crescimento, que vem sendo feito de forma muito positiva, inclusive com redução de alavancagem no primeiro trimestre versus o quarto trimestre, o que é bem raro ali, dado a questão de sazonalidade, que não deveria apoiar esse tipo de movimento, ainda assim foi feito, a gente tem uma continuidade do ganho de qualidade operacional consistentemente na operação, especialmente nas lojas convertidas de extra para açaí. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado consistentemente muito positivo, desde o IPO, a queda no preço por causa da pressão vista pelo mercado com o setor, zero de sentido. InfraCommerce, passando por um processo de foco com o novo CEO nas partes mais rentáveis da operação, acaba tendo alguma troca de faturamento, mais do que isso a gente teve no último trimestre, que foi pontualmente mais negativo, não só a questão de sazonalidade, mas a saída de um cliente ali que era relevante para a operação, na minha cabeça nada que chame a atenção como invalidando a possibilidade da operação de aferir resultados melhores no futuro próximo, diria. Mais relevante do que isso, a gente tem um preço ridiculamente muito descontado, que descasa da entrega operacional da empresa. Ambipar com entrega consistente da consolidação contínua do crescimento feito por alavancagem em tempos atrás, agora justamente com foco ali na redução consistente da alavancagem, o preço derretendo sem qualquer sentido. A operação continua entregando resultado muito positivo consistentemente todo trimestre. Minerva com a possibilidade das 16 plantas mais um centro de distribuição comprados da Marfrig de entrarem na operação, a gente vê uma possibilidade de expansão muito agressiva da operação, a geração de fluxo de caixa dela mostra a capacidade completa de pagamento desses compromissos financeiros mais recentemente assumidos caso venha a vingar a operação com a Marfrig. A gente teve agora recentemente um revés ali com o CAD uruguaio tentando parar a operação, ainda não é definitivo. E o Lacalipou, como presidente do Uruguai, tende a dar um direcionamento de possibilidade daquela expansão ali ainda assim ser retornada como possibilidade. Está de qualquer forma uma operação muito alinhada, entregando resultado muito positivo, a precificação completamente descasada do que a operação vem entregando consistentemente no operacional financeiro. MRV vem retornando a qualidade operacional anterior, certo? A gente vê isso aí tanto em margem bruta atual quanto em margem bruta contratada já pelas novas safras, redução da queima de caixa, melhoria na alavancagem e por aí vai, zero racional precificação atual. Grupo Caso Bahia resolveu recentemente a estrutura de capital, que é muito positiva e garante ali a longevidade da operação, e agora vem continuamente ali na melhoria da qualidade operacional, ainda com muita coisa para ser vista ali na qualidade operacional, dado que grande parte das mudanças ali foram feitas recentemente, então a gente ainda tem um tempo ali para afetar sem pontual, não recorrente no operacional financeiro da operação, mas a gente vem ali numa dinâmica muito positiva, zero preocupado com a precificação completamente descasada da realidade, precificando ali a apocalipse numa operação que claramente está mirada para melhoria contínua e evolução forte daqui para frente. Guararapes entregando o resultado no Vale de Moda, casado ali próximo do pré-pandemia, o resultado da Amido e financeira, não mais financeira, agora banco digital, mas num direcionamento muito positivo de evolução contínua, agora início de expansão de carteira de crédito, se não me engano, a gente vê um resultado ali que descasa completamente da precificação, que está abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido, a gente tinha lojas fechadas e não tinha expectativa de uma vacina e por aí vai. E Dux também entrega um resultado ali no setor de educação muito forte, consistente há bastante tempo, o preço do ativo derretendo por causa do receio do mercado com o setor como um todo, o que faz zero sentido, não bate com a realidade, com a evidência empírica. XP com resultado um pouco mais travado ali, consistentemente a entrega estável, porém, auxiliada ali pela parte de banking clássico, cartão, previdência, seguro, e menos pela parte core da operação, que é mais vinculada à renda variável, investimentos, e por aí vai que é da origem da operação ali como corretora. Ainda assim, a gente deve ter uma forte evolução da operação com redução do risco percebido, que deve acontecer, não dá para dizer o prazo, mas não vejo um horizonte muito longo para que isso aconteça. Pets, fusão da Cobase com a Cobase ali, traz a possibilidade de expansão agressiva na operação, ganho sinérgico aquilo, ainda pouco estimado, mas quando a gente vê a ZDog ou a Petix podendo se espalhar pelas lojas da Cobase, também já tem aí um ganho agressivo de distribuição no mínimo. Então, a operação precificada com o preço derretendo consistentemente e a gente vê uma qualidade operacional sendo entregue com consistência, mesmo num momento mais pressionado, que acaba sendo bem positivo para a operação. Azul vem com preço extremamente descontado, abaixo do pior momento da pandemia, a operação entregando recordes na qualidade de entrega operacional, especialmente medido por EBIT, alavancagem reduzindo consistentemente, um caminho aberto para a possibilidade de evolução até atingir a lucratividade novamente, que é o que a gente tinha em 2018, 2019, no pré-pandemia natural, que a gente tem um momento de recuperação mais longo, dado o momento pandêmico ali, onde voar ficou muito complicado. A Cogna, essa sim, passou por um momento mais pesado durante o período pandêmico, fez uma recuperação forte hoje em dia, entregando resultados muito positivos, consistentes e crescente, melhoria contínua, o que faz com que o preço faça sério de sentido, mas volto a reforçar. Se você olhar a precificação dos ativos de educação jogados na mesma curva, você vê que eles estão todos sentindo efeito com o setor como um todo, o que faz zero de sentido com a entrega operacional, ou seja, a evidência empírica não bate ali com a impressão que o mercado tem dos ativos. Multi veio com, havia resolvido a questão de estrutura de capital, agora veio com forte recuperação da qualidade operacional, a gente tem um horizonte bem positivo, fez um movimento com a OPPO, se não me engano, é a operação ali de smartphone, agora com outro molde de acordo ali, justamente não envolvendo risco comercial para a gente, que é justamente o que a operação queria, vejo um horizonte muito positivo e a precificação muito, muito, muito deprimida, casada ali com níveis que atingiu quando a gente começou com um derretimento da qualidade operacional lá no quarto trimestre de 2022. Lojas Renner, parte de varia de moda entregando resultado próximo do pré-pandemia, a parte da Realize, que é a parte da financeira, um pouco mais patinando, mas ainda assim, nada que justifique a precificação consideravelmente abaixo do pior momento da pandemia, que não faz nenhum sentido. A Zemp tem o mesmo processo, entregando resultado consistentemente, evoluindo, melhoria contínua de margens ali, e a gente vê a evolução do ecossistema digital, e a gente vê a precificação abaixo do pior momento da pandemia, e aqui novamente, não faz sentido ter uma precificação abaixo do momento em que todas as lojas estavam fechadas num fast food, certo? Não tem como comparar. A Pargatas, vindo com evolução agressiva após a piora considerável da operação que a gente teve um ano, um ano e pouco atrás, se não me engano, terceiro trimestre de 2022, quarto trimestre de 2023, alguma coisa assim, tem nas análises do canal, de qualquer forma, a operação vem entregando continuamente redução na alavancagem, no endividamento, melhoria, retorno da qualidade operacional, desenvolvimento ali na redução de estoque, distribuição, na Europa agora evoluindo de forma mais positiva, precificação, mão de obra, matéria-prima, desculpa, dinâmica ali de lançamento de produtos, tudo indo em uma direção muito positiva para atingir uma dinâmica da operação que seja mais casada, possivelmente melhor do que a gente tinha anteriormente a esse momento mais pesado, e a precificação não acompanhando isso nem vagamente, então um espaço de grande ganho possível para os investidores ali, eu incluso. Mobley, toda engatilhada para um aumento agressivo na qualidade operacional, uma vez que a gente tem a ganho de escala, a gente vê isso acontecendo nos números do GMV, então basicamente é uma questão de aguardar, a operação tem liquidez suficiente para aguardar esse período, não é um problema. Serena, passou por um momento mais forte de investimentos, desde o IPO, está agressivamente investindo agora, com redução agressiva dos planos de investimento, muito mais focado na expansão dos Estados Unidos, através da possibilidade da Good Night 2, o funding, o financiamento já está sendo discutido, justamente comentado na análise, a gente tem, além disso, a parte de geração distribuída, que não é provavelmente relevante para a operação, está mais bem entregando resultado muito positivo, consistentemente, lembrando, o primeiro semestre sempre prejuízo, o segundo semestre sempre com um lucro que compensa aquele primeiro semestre de prejuízo, nada além de sazonalidade, não tem qualquer relação com qualidade da operação oscilando. Neogrid, foco na melhoria, nas partes mais rentáveis da operação, a gente vê isso acontecendo há algum tempo, é um processo que se estica, tem ali um processo de substituição de receita que acaba dificultando o crescimento do operacional financeiro da empresa, parte do processo, mas a precificação não vem encasada com isso, a gente tem ali liquidez suficiente para poder aguentar durante esse período, oração caixa líquido, nada que me preocupe com relação à solvência da operação, qualquer coisa é uma questão de esperar até a volta da qualidade operacional. A Melnick sentindo agressivamente o positivo do esforço que eles fizeram no DVPO, de troca de terrenos, landbank comprado com permuta por terrenos, landbank comprado por cash, isso daí afetando na qualidade, na quantidade de participação ali, no percentual de participação dos lançamentos e vendas, sem ter que pressionar o mercado com maior nível de lançamentos ou ter que pressionar com maior nível de vendas para ter ganho na qualidade operacional. A gente vê isso muito positivamente sendo afetado, sendo refletido na operação e além disso, toda uma dinâmica de trabalho do estoque, tanto para liquidar o estoque pronto, quanto para não deixar acumular, que tem sido feito com um primor ali de forma muito positiva. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsenso, é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre atinando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado e mais... amanhã na abertura de mercado e de noite na segunda-feira na live das 8 às 10 da noite. Valeu galera, beijão!